Olá, boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda à programação da TV Assembleia. Neste momento, nós começamos a transmissão ao vivo da reunião especial em homenagem à Associação dos Defensores e das Defensoras Públicas de Minas Gerais, pelos 40 anos de sua fundação. A homenagem é de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que já está sentado ao centro da mesa diretora. Vamos acompanhar. ...Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, Ana Depp, Flávio Vandeck, representando a presidenta Rivana Ricarte. Excelentíssima Senhora Defensora Pública, Maria Auxiliadora Viana Pinto, decana da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Senhoras e senhores, convidamos a todos, para a imposição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com 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 Excelentíssimo Senhor Deputado Ulisses Gomes Agradecemos também aos demais convidados que acompanham essa solenidade aqui conosco e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia Pública e aqueles que assistiremos agora a um vídeo sobre os 40 anos da trajetória da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, ADEP-MG. Quanta história vivida em 40 anos, uma infinidade de desafios enfrentados, dificuldades superadas e também de muitas conquistas. Mas o melhor é saber que a experiência adquiridas nos permitem vislumbradas nos permitem vislumbrar um futuro ainda mais promissor. Da capital belo-horizontina ao interior mais remoto do nosso estado, seguimos firmes, atuando em nossa missão de promover as defensoras e os defensores mineiros como expressão e instrumentos do regime democrático, da promoção dos direitos humanos e da cidadania. Em cada uma de nossas ações buscamos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária e estamos felizes por participar do processo de afirmação e fortalecimento da defensoria pública. Nós, da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, nos orgulhamos do nosso propósito de defender as garantias, prerrogativas, direitos e interesses de nossas associadas e associados, com o vigor dos 40 anos vividos e a esperança renovada no futuro. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Muito boa noite, amigos, amigas. É um prazer recebê-los aqui, caríssimos defensores e defensoras. Quero saudá-los, agradecer a presença, agradecer também a participação de todos os defensores e defensoras do nosso estado de Minas Gerais, que estão nos acompanhando pelo Zoom. É uma alegria muito grande recebê-los nesta Casa do Povo. Eu quero saudar, inicialmente, o nosso presidente da nossa associação, o caríssimo amigo Fernando Martileto, saudando Vossa Excelência, sua digníssima esposa Marina. Muito obrigado pela presença. Também quero saudar o doutor Nicolas Catopolis, representando o nosso defensor público-geral, o caríssimo amigo Gério Patrocínio Soares. Levar também o nosso defensor Gério, a nossa saudação e o nosso respeito e o agradecimento também. Quero também cumprimentar o diretor vice-presidente jurídico e legislativo da Associação Nacional dos Defensores Públicos, a NADEP, o doutor Flávio Vandeck, representando a nossa presidência, Rivana Ricarte. Muito obrigado, Vossa Excelência, que saiu de Guiazília para estar aqui conosco. Quero cumprimentar também a Excelentíssima Senhora Defensora Pública, Maria Auxiliadora Viana Pinto, decana da Defensoria Pública de Minas Gerais. Na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento e saúdo todas as nossas defensoras públicas de Minas. A presença de Vossa Excelência aqui, sem dúvida alguma, dá um brilhantismo da mulher defensora do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a sua presença. Eu quero agradecer também, também acompanhando remotamente a minha querida amiga, deputada Celise Laviola, os estimados deputados Mauro Tramonte, o deputado Ulisses Gomes, que estão nos acompanhando neste momento, nesta homenagem que a Assembleia Legislativa faz à nossa querida Defensoria Pública. Eu preparei aqui um razoado muito rápido, mas eu vou ver se eu consigo falar a voz do meu coração. É tão bom falar com os defensores, defensoras, para dizer a todos vocês, que a minha vida parlamentar, ela se confunde muito com a nossa defensoria. E como? Como advogado criminalista, da minha querida Ouro Fino, juntamente com meu pai, advogado Demetro Ribeiro Silva, meu tio Francisco Ribeiro Silva, sempre tive, acima de tudo, profundo respeito pela nossa defensoria pública. Ao longo da minha vida pública, desde 1989, quando iniciei, sem dúvida alguma, tive pela defensoria pública, aqui no plenário, um grande respeito e, acima de tudo, maior consideração. E vim para essa casa, imbuído no sentimento maior, de trabalhar pela nossa defensoria pública. Sabemos que, com certeza, os defensores trabalhavam muito, mas precisavam ter um instrumento legal, jurídico, para que pudesse ter, acima de tudo, a segurança jurídica e, principalmente, de uma legislação própria. E vim para cá, em 99, e tantas e tantas audiências públicas pudemos realizar nesse plenário, nos plenarinhos, com a presença de todos aqueles que nos acompanhavam, erguendo a bandeira da defensoria pública, do qual sempre foi, realmente, dentro desse elo de seis mandatos, dentro do meu carinho, do meu respeito, e, principalmente, nessa grande bandeira que todos carregam, como muita gente também. E começamos essa luta. Lembro-me perfeitamente, um dos primeiros requerimentos que fiz, caríssimo presidente, em 1999, logo no início do meu mandato, é encaminhar ao governador saudoso Itamar Franco, para que ele pudesse, com certeza, encaminhar a esta casa o projeto de lei complementar, tão sonhado por todos. Foi uma luta, uma luta grande, não sozinha, com todos os defensores da época, que empunhava esta bandeira. Após, praticamente, aí, quase três anos, conseguimos fazer com que o nosso governador saudoso Itamar Franco, pudesse encaminhar, sem baia legislativa, o projeto de lei complementar, número 50, tão conhecido, tão respeitado por todos, naquela época. E começamos a trabalhar para o enriquecimento dessa importante matéria, que eu tinha certeza absoluta, que seria, acima de tudo, o restabelecimento do trabalho a todos e a todas. audiências públicas fizemos, aqui na Assembleia Legislativa, viajei por muitas cidades, onde a Defensoria Pública tinha, mas, com certeza, estava aguardando a sua lei complementar, tão sonhada, tão esperada por todos. E conseguimos, em 2003, com certeza, de muito trabalho, de muitas audiências, de muitas emendas, de muitas discussões, lotar esse plenário, quando, do alto dessa tribuna, eu também, mais uma vez, defendi a necessidade da aprovação, com certeza, do PLC complementar, que tornou-se a lei complementar número 50, 65, do qual, realmente, hoje, é a nossa Bíblia, é o nosso mandamento. Então, do alto dessa tribuna, caríssimos e caríssimas benefissoras, tantas e tantas oportunidades, que eu tive alegria, a honra, de falar da minha Defensoria Pública, dessa Defensoria Pública, tão importante, para a distribuição da própria justiça, para a distribuição da dignidade humana, para a dignidade de as questões sociais do nosso Estado. E, quando aprovamos, foi uma festa. E, com certeza, na sua aprovação, nós tínhamos, com certeza, o início de um novo momento e de um novo tempo. Como foi bom, se, Vossas Excelências, me indagassem os momentos felizes que pude passar nesse Parlamento, com seis mandatos, eu poder, fóssil, falar, sem dúvida alguma, para mim, foi um dos momentos mais felizes que tive, de iniciar, como vim lá da minha querida Ouro Fino, trabalhando incansavelmente, desde o governo, que estava iniciando, o governo Tamar Franco, para, com certeza, posteriormente, com a sanção do próprio, do governador Aécio Neves, tão importante para todos. Então, quando eu estou aqui, caríssimo presidente, caríssimos defensores, defensora, neste momento, para homenageá-los, eu estou extremamente emocionado. Diferente daquelas vezes que defendíamos, inclusive, todas as ações dos projetos que a Defensoria Pública mandou para cá. E todas as vezes que pudemos ouvir, falar, sempre fomos atendidos pela prerrogativa que os senhores merecem, pelas tratativas estabelecidas na Lei Complementar 65. Construímos com todos vocês uma pista forte, da qual hoje todos, em seus escritórios, em seus gabinetes, têm prestado os mais relevantes serviços à nossa sociedade, às nossas comarcas. mas eu gostaria muito também de prestar uma homenagem e faço questão de buscar aos nossos, meus conterrâneos. Faço de ouro fino. Ouro fino, minha terra natal, é também terra natal de dois defensores públicos. Doutor Felipe Favila, defensor público de Guaxupé, quem manda um abraço, como também o doutor Evandro Santos, que é o nosso defensor de ouro fino. Nas suas pessoas, eu cumprimento o saúdo todos, sei, inclusive, do trabalho que eles têm com tanta seriedade. Mas, além de saudá-los também, eu não poderia esquecer daqueles outros que trabalharam conosco. E faço questão de trazer essas lembranças no longo dessa primeira hora, saudando todos os defensores públicos, meus amigos. Com saudades me lembro do doutor Higuberto, do Leopoldo Portela Júnior, do Grauco Davi Oliveira, da Andréia Brita, do Eduardo Serino Generoso, aqui presente, nosso amigo incansável, do Felipe Cardoso, piedade, da Cristiane Procópio, do Eduardo Pinheiro e de tantos outros que trabalharam tanto. exemplo até de a nossa amiga, doutora defensora pública, que hoje nos representa aqui neste momento, fazendo essa saudação a todos. Quero destacar, sem dúvida alguma, que durante esta caminhada sempre tive relações muito próximas com a nossa defensoria. Nesse tempo, eu sempre me coloquei à disposição na interlocução do governo, dos projetos que sempre tramitaram por esta Casa e que tramitam para o recebimento das sugestões dos defensores no sentido do aprimoramento da matéria, sempre levando à aprovação do plenário. quero destacar também que todos os parlamentares aqui da nossa Assembleia têm pela defensoria pública profundo carinho, profundo respeito, porque todas as matérias que aqui vieram para ser aprovadas mereceram, sem dúvida alguma, a sua aprovação unânime, dada a importância que a nossa defensoria pública tem para Minas Gerais e tem para as nossas comarcas. Faço esse registro, meus senhores e minhas senhoras, defensores, que nos assistem de longe e de perto para expressar a emoção que sinto neste momento de participar dos 40 anos da história da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, que agora já completa 41 anos de uma longa e bem-sucedida caminhada, parte de um fruto de uma construção e do reconhecimento ser uma das defensorias mais respeitadas e reconhecidas e atuantes de Minas Gerais. Estava em Brasília há pouco tempo, quando comecei a conversar com o defensor do Rio Grande do Sul, quando fez muita questão de elogiar a nossa defensoria de Minas Gerais. É tão bom ouvir de pessoas lá fora, falando inclusive do exemplo da nossa defensoria pública de Minas, pela unidade incansável, respeitada, de todos os senhores, de todos os defensores que nos acompanham nos seus gabinetes, buscando inclusive restabelecer a dignidade, a família, o direito de cada um, tanto no Tribunal de Justiça quanto em pensões alimentícias. É um apostolado, sem dúvida alguma, nós que fazemos advocacia e principalmente vocês, defensores e defensoras, acima de tudo, para nós, faz parte da nossa vida, como se fosse vida nossa. É isso que nos reencanta, é isso que nos engrandece, a participação do defensor público. Quando eu fico feliz de estar em uma comarca e faço questão de visitar uma defensoria pública para conhecer um pouco de perto o dia a dia do defensor, inúmeras audiências, processos praticamente aguardando o trabalho incansável de madrugada, de noite, viajando para o estrado de terra, trabalhando incansavelmente para participar, inclusive, do seu sacerdócio, que é a distribuição da justiça, da dignidade e princípios constitucionais. Destaco também a participação de decisiva do nosso defensor-geral, doutor Gério, que muito tem trabalhado para os avanços políticos e institucionais que contribuam para a conservação dentro de sua autonomia e independência. Sem dúvida alguma, incansável trabalhador, incansável defensor com toda a sua diretoria, quem quero render as nossas homenagens. Do mesmo modo, agradeço em nome do conjunto de todos os colegas deputados desta Casa, o nosso presidente e deputado Agostinho Patruz, que acatou e adotou providências necessárias para que pudéssemos estar aqui comemorando essa importante data. Tenho também, não posso deixar de também de cumprimentar, de estender as nossas homenagens a todos aqueles que estão nos assistindo no conjunto dos bravos defensores espalhados por toda Minas Gerais e faço na pessoa do meu caríssimo defensor, doutor Fernando Marteleto, a quem quero comentar a Vossa Excelência, a sua diretoria, todos os seus funcionários da nossa associação. É um prazer sempre recebê-lo nesta Casa. Vossa Excelência, tão querido, tão respeitado por todos e recebê-lo aqui na nossa Casa é um sinal de dessa parceria que sempre poderá contar com todos os parlamentares. Quero ainda também prestar uma homenagem aos meus diretos advogados, doutor Léo, ao doutor João Vitor, que não me dê esforços também para organizar esse encontro. Desde o ano passado estávamos querendo homenagear. Muitas vezes a gente não agradece, a gente homenageia. Eu queria homenagear vocês onde vocês merecem, onde a gente discute as suas leis, as leis que vocês realmente trabalham e seria aqui no plenário. Com essa pandemia, não podemos realizar no ano passado, mas hoje abrimos as portas aqui do nosso plenário para dizer a nossa satisfação muito grande em recebê-los e homenageá-los. Nessa perspectiva de infraestrutura pública, tem-se apresentado como eficaz instrumento que vale a cada cidadão a efetivação dos seus direitos intransponíveis. Muito disso se deve aos avanços normativos implementados pela esta casa ao longo dos últimos anos, mas sobretudo pelo empenho diário de cada defensora e defensora que tem carregado a sua bandeira em defesa dos direitos difusos, da plenitude da cidadania como norte da missão institucional que lhes foram ortogadas. A partir daí, não sem muita luta vem consolidando um aspecto de atuação para além das tradicionais competências atribuídas à instituição. Para tanto, vale destacar a decisiva atuação da nossa DEP. Estava lembrando agora há pouco o nosso empenho pela defensoria pública, praticamente desde quando viemos para a Assembleia, sempre empenhado e o doutor Generoso está aqui, sempre esteve conosco primeiros passos acompanhando todo o andamento do PLC 50, transformando na lei complementar 65 com a participação de tantos defensores. Então, a Defensorias Pública tem uma história com o Parlamento. Todos os parlamentares têm também o respeito, como eu disse, ela confunde com a minha própria vida, como advogado, como parlamentar, e essa saudação é produzida dentro da mais força do nosso coração e de nosso sentimento. Novos contornos têm se dado à Defensoria Pública Brasileira, quais se destacam o reconhecimento e sua autonomia frente aos demais poderes do Estado, a legitimidade para atuar de forma coletiva, a atuação princípua da defesa dos direitos humanos, a importância primordial na solução extrajudicial de conflitos, o reconhecimento da instituição como dos órgãos de execução da pena, a legitimação e atuação de proteção individual e coletiva nos grupos socialmente vulneráveis, tais a criança, o adolescente, o idoso, a pessoa portadora de necessidades especiais, a mulher vítima de violência doméstica e familiar e outros grupos sociais que merecem proteção especial e a Defensoria sempre está presente de uma forma muito especial, carinhosamente, buscando uma solução através de tantos conflitos que surgem. Hoje, a sua competência constitucional vale muito mais além da esfera criminal de todos cidadãos que atuação em favor economicamente pobres, como historicamente reconhecia-se. Firma-se no cenário atual a Defensoria Pública como instrumento capaz de buscar a efetivação de direitos do cidadão frente ao Estado, muitas vezes insuficiente. Em face dessa sua atuação, responsivo e verificamos constar do planejamento dos objetivos da nossa DEP, que completa 40 anos, 41, em busca de ações estratégicas para elaboração de projetos, de novas sedes que possam atender a integridade das comarcas do Estado, objetivando, afinal, uma instituição fortalecida, capaz de atender enormes demandas de cada cidadão. assim sendo, caríssimos defensores e defensoras, é preciso que reconheçamos que a Defensoria Pública como única última fronteira que se avale ao cidadão comum para fazer frente ainda distante consolidação dos direitos difusos, instituição esta que tem papel central na efetivação dos direitos positivados e na redução da desigualdade social. Ao apreciarmos o belo projeto da linha do tempo publicado no site da DEP, que remonta à história da entidade durante esses 40 anos, nos deparamos, caríssimo presidente, do seguinte pensamento. A história é émula do tempo, repositório dos fatos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro. A frase do escritor castelhano Miguel Cervantes explica bem o papel da história e sua importância para a construção do mundo. Com essa visão, a DEP resgata, sim, por ocasião dessa singela homenagem que prestamos neste momento por tudo aquilo que já fez e fará e agora nos seus 41 anos desta caminhada tão preciosa, tão respeitada e tão querida por todos. Fundada em 16 de setembro de 1980, a DEP chega aos seus 41 anos como entidade consolidada, respeitada nacionalmente, na defesa das classes e comprometida com o fortalecimento de todos. quero finalizar dizer da minha satisfação, da minha alegria em homenageá-los. Todos os defensores do Estado de Minas Gerais merecem o nosso aplauso, o nosso reconhecimento e queremos entregar a nossa associação na pessoa do seu querido presidente e todos os nossos defensores essa lembrança, essa recordação, essa gratidão do povo de Minas Gerais por tudo que os senhores têm feito em prol da cidadania, da dignidade e principalmente das famílias mineiras que tanto têm lutado, que tanto precisam do nosso defensor e da nossa defensora. Por essa razão, sinto-me muito feliz, muito honrado durante esse nosso tempo como parlamentar, desde quando o primeiro momento que pudemos trabalhar no projeto de lei, projeto de lei complementar 50, quando iniciou, até inclusive a sua lei complementar e hoje na linha do tempo, 40 anos já se vão. Então quero saudá-los, agradecer muito e contem sempre com a nossa Assembleia Legislativa, com todos os deputados, deputadas, porque todos têm um profundo carinho por todos e através da minha voz singela e humilde. Eu, no alto dessa tribuna, mais uma vez, eu aqui estou, eu me converto e peço venha a todos para abraçá-los nesse dia tão feliz do aniversário da nossa querida ADEP. Deus seja louvado e muito obrigado a todos e viva os defensores das defensoras públicas de Minas Gerais e vão com Deus e conte conosco. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença do Corregedor-Geral Galeno Gomes Siqueira. Senhoras e senhores, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, fará entrega de uma placa alusiva a essa homenagem ao excelentíssimo senhor Fernando Marteleto. Solicitamos a todos que se posicionem no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. A Defensoria Pública é um órgão essencial à função jurisdicional do Estado, oferecendo gratuitamente aos mais necessitados serviços como orientação jurídica, intermediação de conflitos e defesa em ações judiciais. Com o propósito de fortalecer tão nobre instituição e valorizar seus membros, foi criada a Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais até PMG. Ao longo de sua história, essa entidade de classe tem cumprido de forma exemplar a sua principal missão, garantir à parcela mais vulnerável da sociedade o acesso à justiça. Ao completar 40 anos de existência, a ADEP-MG recebe justa homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pela excelente assistência jurídica prestada aos mineiros economicamente carentes, contribuindo para que todos sejam iguais perante a lei. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Belo Horizonte, 16 de setembro de 2021, deputado Agostinho Patrus, presidente. E aí E aí Senhoras e senhores, ouviremos agora o presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, Fernando Marteleto. Excelentíssimo senhor deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Excelentíssimo senhor subdefensor público-geral do Estado de Minas Gerais, Nicolas Stéfani Macedo Catapodes, representando o defensor público-geral do Estado de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares. Excelentíssimo senhor diretor vice-presidente jurídico e legislativo da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos, ANADEP, doutor Flávio Vandeck, nosso colega de Minas Gerais, representando a presidenta Rivana Ricarte. Excelentíssima senhora defensora pública Maria Auxiliadora Viana Pinto, decana da Defensoria Pública de Minas Gerais, demais autoridades parlamentares e autoridades civis, militares, estaduais e federais, representantes das entidades da sociedade civil organizada, colegas defensoras e defensores públicos, membros dos conselhos diretor, fiscal e consultivo, funcionários e colaboradores externos da ADEP-MG, minha querida esposa Marina Lúcia Aló Marteleto e as minhas amadas filhinhas Maria Gabriela e Maria Isabela, que nos assistem pela TV Assembleia da Casa da Titia Janine, o meu beijo, senhoras e senhores aqui presentes e os que nos acompanham por transmissão virtual, boa noite. É com imensa honra e alegria que hoje compareço, acompanhado de meus pares, a este plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, perante tantas personalidades ilustres e pessoas queridas, para receber desta Casa do Povo Mineiro a homenagem à Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, pelos seus 40 anos de existência completados há exato um ano, em 16 de setembro de 2020. Mas que, em razão das restrições sanitárias decorrentes da pandemia do Covid-19, somente na data de hoje está sendo possível ser realizada. E, desde já, faço registro do nosso profundo agradecimento ao deputado Dalmo Ribeiro, amigo, leal, parceiro e, por que não dizer, padrinho da Defensoria Pública aqui, nesta Assembleia Legislativa, e a sua valorosa equipe de assessores, os diletos Leonardo e João Vitor, pela iniciativa da proposta de realização desta solenidade. Vou pedir licença, quebrando o protocolo para retirar a máscara, porque estou com um pouco de dificuldade para me manifestar. A Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, abreviadamente ADEP-MG, fundada em 16 de setembro de 1980 e declarada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 8.813, de 5 de junho de 1985, é sociedade civil sem fins lucrativos que congrega as defensoras e os defensores públicos do Estado de Minas Gerais, em atividade aposentados e pensionistas, voltada para a defesa das suas garantias, prerrogativas, direitos e interesses, pugnando sempre pela independência e prestígio da Defensoria Pública. Destacam-se, dentre as relevantes finalidades estatutárias da ADEP-MG, as de colaborar com os poderes constituídos no aperfeiçoamento da ordem jurídica, fazendo representações, indicações, requerimentos ou sugestões à legislação existente ou a projetos em tramitação, propor ação direta de inconstitucionalidade em face de lei ou ato normativo estadual ou municipal, ou por omissão em face da Constituição do Estado de Minas Gerais, nos termos do seu artigo 118, e ainda de promover a valorização profissional dos membros da carreira e de pugnar por justa e digna remuneração, condizente com a importância do cargo de defensora e de defensor público e de contribuir para a elevação moral da Defensoria Pública de Minas Gerais. Tais atribuições estatutárias, pela relevância e pertinência temática que guardam com o exercício do poder legislativo conferido aos membros desta Casa, formam os pilares da ponte que nos une e pela qual transitam nossas relações, deputado Dalmo Ribeiro, sempre pautadas pela ética, respeito, harmonia e espírito colaborativo na atuação e na salutar convivência com os senhores e as senhoras deputadas e deputados estaduais, seus assessores e demais servidores desta Casa. Nesses mais de 40 anos de jornada, a atuação institucional da ADEP-MG se alinha e se harmoniza com a própria história da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em que as senhoras e os senhores deputadas e deputados, legítimos representantes do povo mineiro, fiéis aos ideais de liberdade de sua tradição e com base nas suas aspirações, empenham-se diuturnamente pela consolidação dos princípios estabelecidos na Constituição da República, garantindo o direito de todos à cidadania plena, ao desenvolvimento e à vida, numa sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na justiça social e na luta permanente pela universalização do acesso à justiça. Também assim tem sido o propósito e a forma de atuar da ADEP-MG, com o mesmo trabalho incansável, esforço e empenho de vossas excelências, deputado, buscando sempre trazer a sua contribuição para a realização dos objetivos constitucionais da Defensoria Pública, erigidos nos artigos 134 da Constituição Federal e 129-A da Constituição do Estado de Minas Gerais, como instituição pública, permanente e autônoma, e de expressão e instrumento de afirmação do Estado Democrático de Direito e de garantia da efetividade dos direitos humanos e dos princípios constitucionais, da ampla defesa, do contraditório, do acesso à ordem jurídica justa e do devido processo legal, em todos os graus, judicial e extrajudicial. Aos necessitados, assim compreendidos, aqueles em estado de hipossuficiência econômica ou, de qualquer outra forma, de vulnerabilidade social, os nossos chamados assistidos. Por meio da elevada interlocução com o Legislativo, a ADEP-MG tem buscado, a todo tempo, auxiliar os nobres membros desta Casa na consecução de políticas públicas e da viabilização de meios materiais para que, num trabalho institucional conjunto entre a Defensoria Pública e o Parlamento, seja possível atender ao chamado daqueles que clamam por justiça sem serem ouvidos e, muitas vezes, sequer notados numa completa invisibilidade social e ausência de meios para o acesso aos bens da vida, subtraindo-lhes a própria dignidade da pessoa humana. Por oportuno, há que se reconhecer e, em muito, agradecer a carreira da Defensoria Pública Mineira, agradecer a esta Casa, pela carreira da Defensoria Pública Mineira, que avançou, que muito avançou nesses 41 anos, fruto do trabalho e do apoio das senhoras e dos senhores deputados e deputados estaduais. Destacando-se, como já bem o fez o nosso anfitrião, deputado Dalmo Ribeiro, a edição da Lei Complementar nº 65, sancionada em 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor Público e da outras providências. E suas atualizações posteriores, deputado Dalmo Ribeiro, pelas Leis Complementares nº 87, de 12 de janeiro de 2006, 92 de 23 de junho de 2006, 101 de 23 de novembro de 2007, 134 de 7 de maio de 2014, 141 de 13 de dezembro de 2016, e mais recentemente, as Leis Complementares nº 161 e 164, do último dia 4 de agosto deste ano de 2021, buscando todas dar conformidade e estar em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 80, de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, alterada pela Lei Complementar nº 132, em 2009, e em atendimento à Constituição, à Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que instituiu autonomia administrativa, funcional e orçamentária às Defensorias Públicas, além da iniciativa de lei conferida ao chefe da instituição, permitindo uma melhor estruturação material e de pessoal para a consecução da sua missão constitucional de prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes vulneráveis, dentro de um arcabouço jurídico que se harmoniza entre os planos federal e estadual, deputado, de onde se nota claramente como jorram as leis e jorra a justiça como um rio caudaloso, sempre com um trabalho voltado para a defesa desses vulneráveis e hipossuficientes. O trabalho é digno de reconhecimento e de homenagens. E aqui faço um parêntese para reconhecer os esforços e brindar as conquistas das gestões passadas da ADEP, homenageando a todos os seus integrantes por intermédio dos ex-presidentes José Antônio Neves César, José Carlos Pires, Maria Carmen Becatini, Leone Caetano Pinto, Simval Natal de Paiva, Piedade Ferreira dos Anjos Figueira, Maria Auxiliadora Viana, nossa decana, que nos honra com sua presença, doutora Maria Auxiliadora. Vossa Excelência é um ícone, é uma lenda viva da Defensoria Pública de Minas Gerais, a quem rendemos as nossas mais sinceras e respeitosas homenagens nesta data de hoje. Também a Vicente de Paula Pereira, Irassema Helena Beluschi Paulucci Amorim e a sua nova fase sob a presidência do saudoso Egberto Campos Batista, a quem tivemos a honra de homenagear no ano dos 40 anos da ADEP a nossa sala de reuniões com o seu nome, presidente Egberto Campos Batista, por ser ele a pessoa que nos inspira quando dá concretude à palavra reunião, aquele que trouxe de volta, que uniu novamente os que estavam desunidos, inaugurando uma nova fase brilhante e vitoriosa da ADEP-MG nos idos de 1998. Fica aqui a nossa homenagem póstuma mais uma vez. Também a Leopoldo Portela Júnior, Glauco David Oliveira Souza, Eduardo Cirino Generoso, Felipe Augusto Cardoso Soledade, meu dileto amigo a quem cumprimento especialmente por toda a nossa trajetória na carreira da defensoria e o quanto aprendi com vossa excelência, doutor Felipe. O meu muito obrigado. e também ao dileto amigo Eduardo Cavalieri Pinheiro. Todavia, muito mais ainda está por se fazer para se alcançar a completa e efetiva universalização do acesso à justiça em nosso Estado de Minas Gerais. Além da determinação prevista no parágrafo 2º do artigo 130 da Constituição Estadual, desde 2003 de que abre aspas é obrigatória a criação de órgão da defensoria pública em todas as comarcas fecha aspas a emenda constitucional federal número 80 promulgada em 4 de junho de 2014 impôs ao Estado brasileiro que este deveria em 8 anos dotar todas as comarcas do Estado do país de pelo menos um defensor público. O prazo se esgota, portanto, no próximo dia 4 de junho de 2022 e pouco mais de 40% do território nacional está provido de defensoria pública, sendo que em Minas Gerais o cenário é ainda mais grave. Haja vista que o baixo índice de ocupação de apenas 37% das comarcas do Estado são dotadas de defensoria pública, sendo certo ainda que em sua maioria o serviço é prestado de forma precária em face da ausência de defensores públicos na carreira para preencher os cargos vagos ou mesmo de estrutura material e de pessoal de apoio para a abertura das portas da Casa da Cidadania aos assistidos. Nesse sentido e com o propósito de alertar as autoridades estaduais para o comando constitucional a ser cumprido, a ADEP-MG lançou recentemente o diagnóstico institucional da Defensoria Pública de Minas Gerais, uma análise estrutural da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e o desafio para o cumprimento da Emenda Constitucional 80 de 2014 que traz uma visão geopolítica e populacional de Minas Gerais bem como o levantamento da presença das defensoras e dos defensores públicos no Estado de Minas Gerais e dos serviços da Defensoria disponibilizados para a população em cada região. E aqui, deputado Dalmo, demais colegas, informo a todos os senhores que já tomamos as devidas providências para que este material rico e importante tenha chegado às mãos de todos os parlamentares, não só desta Casa, no plano estadual, como também a toda bancada federal na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assim como também a sua excelência, o governador do Estado, o governador Romeu Zema, para que todos, além de conhecer a realidade da Defensoria Pública de Minas Gerais, possam também utilizá-la como instrumento de consulta e de análise para que possam, para que possa fomentar políticas públicas inclusivas e voltadas para a população carente do Estado de Minas Gerais. O desafio é enorme, mas temos certeza que com o trabalho, afinco, coragem e suor, todos nós em conjunto venceremos esse desafio. O diagnóstico apontou que a Defensoria Pública está presente em apenas 110 das 296 comarcas de Minas Gerais. O levantamento revela ainda que, mesmo com apenas 672 defensores e defensores públicos, em 2020 foram realizados quase 2 milhões de atendimentos e prestações jurídicas em plena pandemia. De acordo com a Lei Complementar 65 de 2003, que organiza e rege a carreira da Defensoria Pública no Estado de Minas Gerais, deveríamos contar com 1.200 defensores públicos em nossos quadros, quando hoje somos apenas 675, dados já atualizados, de acordo com as últimas nomeações realizadas na carreira. E tive a ótima notícia aqui de Dr. Nicolas, que até o final do mês teremos o ingresso de mais um colega ocupando a vaga de um dos nossos valorosos defensores que se aposentou. Volto a insistir, o desafio de pintar todo o mapa do Brasil, e em especial de Minas Gerais, de verde, que é a cor da esperança e não, por acaso, a cor da Defensoria Pública, é mesmo gigantesco, sobretudo nesses tempos de recursos financeiros escassos, mas, volto a dizer, não é impossível. Para tanto, é preciso que os investimentos e os aportes orçamentários não só acompanhem o crescimento vegetativo decorrente do corrosivo processo inflacionário que volta a nos atormentar, mas, sim, que aumentem substancialmente para que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais possa efetivamente realizar a sua missão constitucional, bem como os seus membros da carreira e servidores sejam reconhecidos e valorizados, doutor Adalto Quaresma, que aqui representa os servidores da Casa. Notadamente, por serem também os defensores públicos agentes de transformação social na execução das políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades sociais, fator preponderante na recomposição do já esgarçado do tecido social, onde o crescimento da pobreza e o consequente aumento das desigualdades têm sido os maiores reflexos, sobretudo, nesses tempos de pandemia. Já caminhando para o final, quero agradecer e parabenizar todos os membros dos Conselhos Diretor Fiscal e Consultivo desta e das anteriores gestões, pelo profícuo trabalho realizado em prol da classe das defensoras e dos defensores públicos, assim como conclamar a todos os membros da carreira a cerrarem fileiras junto à nossa associação de classe para, cada vez mais unidos e fortalecidos, enfrentarmos os desafios que se apresentam para a consolidação da nossa carreira e do nosso papel social. também agradeço a Associação Nacional das Defensores e dos Defensores Públicos, a NADEP, na pessoa da nossa presidenta Rivana Ricarte, aqui representado pelo colega e amigo defensor público de Minas Gerais, Flávio Vandeck, que também é vice-presidente jurídico e legislativo da Associação Nacional, que, atuando conjuntamente e em sintonia com as demais carreiras jurídicas, têm trabalhado efetivamente para alcançar a unidade e o engrandecimento da Defensoria Pública em âmbito nacional, mediante o devido reconhecimento e fortalecimento da nossa carreira perante o sistema de justiça, além da vigilância e atuação firme contra quaisquer investiduras que signifiquem retrocessos institucionais. desculpem-me, senhoras e senhores, pelo prolongado, pelo prolongamento da fala e adiantado da hora, mas não poderia deixar de expressar o quanto me sinto honrado e feliz em estar aqui hoje para receber das mãos do nosso querido amigo, deputado Dalmo Ribeiro, esta homenagem emprestada pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pela comemoração dos 40 anos da vida e da história de lutas e conquistas da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos Mineiros que se traduz numa homenagem a todos os membros e servidores da nossa Casa Defensoria Pública de Minas Gerais. A todas e a todos, o meu sincero e respeitoso muito obrigado. 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 Senhoras e senhores com a palavra deputado Dalmo Ribeiro Silva representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais deputado Agostinho Patrus quero em nome do nosso caríssimo presidente da Assembleia deputado Agostinho Patrus ao agradecer a honrosa presença de todos os senhores defensores e defensoras aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia as nossas homenagens pediu-me para que pudesse em seu nome tecer algumas considerações a respeito da nossa querida defensoria pública e farei com muito prazer sabendo inclusive o carinho que o nosso presidente sempre teve pelos nossos defensores e defensoras pautando importantes projetos aqui no parlamento dando inclusive uma abertura muito grande no diálogo no entendimento com a nossa defensoria pública eis a mensagem de nosso presidente há 40 anos a Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais vem atuando junto à classe contribuindo efetivamente para a história da defesa da sociedade e da garantia e acesso à justiça hoje a reconhecida entidade é vista como uma das mais antigas e consistentes do país na defesa do apoio da proteção de seus associados instituição civil sem fins educativos representa defensoras e defensores ativos e inativos constitucionalmente responsáveis em todos os graus de jurisdição pelas pessoas em situação de vulnerabilidade a Associação vem do longo desses anos colaborando no aperfeiçoamento da ordem jurídica com sugestões atuações efetivas em projetos em tramitação nesse legislativo a defesoria pública foi instituída entre nós pela lei nº 10.448 de 9 de maio de 2002 criada a partir da Constituição Federal que veio a englobar a orientação do auxílio extrajudicial à comunidade além de sua defesa junto aos órgãos juridicionais é portanto recente o surgimento da categoria dos defensores públicos profissionais dos direitos litigando em favor dos seus assistidos em todas as instâncias em todos os segmentos seja diante das pessoas físicas ou jurídicas em relação à administração jurídica ou privada de boa hora nasceu essa associação sempre lutando pelo fortalecimento e ao longo se distinguindo como referência entre as demais entidades da classe presentes no mundo jurídico a defensoria pública de Minas Gerais uma das pioneiras do país vem propiciar o acesso a todos da justiça dando suporte aos direitos fundamentais previstos na Constituição no mesmo plano da magistratura como também no Ministério Público na dimensão nacional a defensoria pública representa a instituição guardiã dos direitos da esmagadora maioria dos cidadãos brasileiros sobretudo daqueles que vivem sem condições de miséria absoluta congrega a classe dos defensores um grupo verdadeiramente vocacionado pela sua tarefa muitas vezes chamado de verdadeiros sacrifícios pessoais para que assistidos tenham a possibilidade de demandar que defender seus direitos formalmente em juízo nossos defensores públicos ocupam hoje parte importante dos processos que tramitam na justiça senão de sua maioria pois entre os seus direitos repetindo-se a desigualdade da distribuição econômica e social da população que predominam os necessitados reconhecemos em todos os defensores uma prestação de serviço que transcendendo da formação e promoção da justiça representa sem dúvida alguma a verdadeira promoção social do povo mineiro este agente da justiça torna-se o legítimo intermediário dos nossos carentes participando de suas angústias e evidenciando seus problemas pessoais sua sua ação ultrapassa a delimitação funcional e reflete-se no ambiente assistido com o contexto do ambiente social a inexistência da defensoria pública significaria a inexistência da justiça ou em outras palavras o cerceamento do direito sagrado a lei e a cidadania no contexto desse país a defensoria pública constitui um dos mais importantes instrumentos da cidadania não apenas o movimento elevado as vocações humanistas como hoje se pratica em um dos mais belos momentos da democracia que é o direito a própria lei o estado democrático de direito e é uma constituição de andamento e depende de ação coordenada pelas instituições públicas para fortalecê-lo e de fato colocar o poder público a serviço do cidadão especialmente no que precisa de sua ação para que tenham garantido seus direitos é a nossa responsabilidade estarmos atentos para que o acesso aos serviços à disposição da população seja garantido por toda a sociedade em um país reconhecido por sua extrema desigualdade devemos seguir imperativo ético de que a justiça só se faça sentido se ela existir para o benefício de todas as pessoas assim sendo a DEP possa prosseguir em seu brilhante trabalho realizando com o mesmo vigor e com seus excelentes serviços a assistência a todos os membros da Defensoria Pública estas são as palavras de nosso presidente Augustinho Patrus que homenageia todos vossas excelências muito obrigado assim sendo cumprida a finalidade desta reunião estou recebendo aqui no meu celular inúmeras mensagens inúmeras inúmeras dezenas eu quero agradecer todas não pude vê-las mas estou vendo aí parabenizando dizer quanto é importante a nossa Defensoria Pública no Estado de Minas Gerais quero agradecer a presença honrosa dos senhores que se dispuseram a estar aqui conosco que vieram de longe de perto a todas as autoridades aqui constituídas da mesa dizer que para nós é uma noite memorável como diz o discurso de nosso presidente essa sintonia essa interface da Defensoria Pública os defensores os parlamentares os poderes devidamente constituídos neste momento tão importante que tanto precisamos almejamos do verdadeiro papel da Defensoria Pública então eu fico muito honrado nesta noite falar do fundo do meu coração para agradecer a todos vocês pedindo a Deus que possa abençoar o trabalho de todos um trabalho árduo difícil muitas vezes não se compreende acúmulo de serviços incansáveis mas eu tenho certeza que todos têm acima de tudo do nosso respeito e a nossa eterna gratidão a presidência se manifesta todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para reunião especial de segunda-feira às 20 horas destinada a comemorar o centenário de nascimento do educador Paulo Freire assim sendo muito boa noite muito obrigado a todos que nos acompanham e aqui que são e está encerrada a nossa reunião gostaria de convidar a todos presentes para que façamos aqui uma foto oficial com as autoridades aqui para que o nosso presidente possa também postar dentro da nossa DEDEP e a todos os defensores a presença dos senhores e das senhoras muitíssimo obrigado boa noite são nove horas e dezenove minutos desta quinta-feira 16h70